A cantata de Natal, apresentada no prédio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, há seis anos consecutivos, abre as festividades do Natal em Campinas. Em audiência pública, o vereador Carmo Luiz, do PSC, Partido Social Cristão, apresentou a proposta de oficializar a data no calendário da cidade. Para nós é uma honra entrarmos, participarmos da história de um evento que já tem grande glória dentro da cidade e para nós oficializarmos e colocarmos ele no calendário oficial do município, é uma honra. Representantes da Universidade Mackenzie estiveram presentes e expressaram contentamento com a oficialização da data. Para que os festejos natalinos da Prefeitura de Campinas, tenha o início com a cantata Um Grito de Paz, que o Mackenzie já está fazendo pelo sétimo ano, este ano será o sétimo ano. Desde o seu nascedor, o Mackenzie tem sido aquele que recebe a população de Campinas e os coralistas da cidade de Campinas para oferecer a Campinas um início de Natal que seja de fato em sintonia com aquilo que nós cremos que deve ser o Natal. Já é um grande ato, mas temos absoluta certeza que as semeaduras desse pouco tempo, com os frutos que já estão dando, serão semeaduras enormes, e eu tenho certeza que darão frutos enormes e trará realmente para Campinas mais uma grande ação, mais um grande evento, que eu tenho certeza que a tendência é tornar-se este evento, especialmente agora, incluso no calendário oficial do município. Então mais que um grito de paz, será uma ação de paz? Mais que um grito de paz, uma ação de paz. E que nós possamos realmente, como foi dito por todos que participaram, nos juntar e acreditar que é possível construir um mundo melhor com cada ato e com cada grito de paz.